Ela está em um lugar que é bem fácil alcançar Você pode ter, basta querer Vou te contar, te revelar, um atalho pra chegar Posso garantir, vai conseguir, me vai se impressionar Como é fácil ser feliz, como é fácil É só parar pra analisar É muito fácil ser feliz Na felicidade Na fórmula é simples, é só pensar No que você tem, no que conquistou No que Deus te deu, tudo que ganhou Em todos que te amam, que te fazem bem Em quem te ajuda e você quer bem O mínimo que tem, motivo pra sorrir É suficiente para ser feliz Ela está em um lugar que é bem fácil alcançar Você pode ter, basta querer Vou te contar, te revelar, um atalho pra chegar Posso garantir, vai conseguir, me vai se impressionar Como é fácil ser feliz Como é fácil É só parar pra analisar É muito fácil ser feliz Na felicidade A fórmula é simples, é só pensar No que você tem, no que conquistou No que Deus te deu, tudo que ganhou Em todos que te amam, que te fazem bem Em quem te ajuda e você quer bem O mínimo que tem, motivo pra sorrir É suficiente para ser feliz No que você tem, no que conquistou No que Deus te deu, tudo que ganhou Em todos que te amam, que te fazem bem Em quem te ajuda e você quer bem O mínimo que tem, motivo pra sorrir É suficiente para ser feliz